Oi pessoal, não reparem a cara devastada, foram seis horas de estrada, acabei de chegar ao hotel aqui em Belo Horizonte, vou ficar aqui até o feriado, e entrando aqui no hotel, recebi a notícia através do meu amigo Carlos Vazquez, do Mansão Aine, falando da morte do Kevin Conroy. O Kevin Conroy está ligado à minha vida porque durante alguns meses eu tinha aquela voz poderosa, linda, impressionante, para poder fazer as minhas dublagens, e eu tinha que ficar exatamente no tempo dele, como eu me acostumei com aquele timbre de voz. Ô meu amigo, 66, poxa, já passei um bocado dessa idade, eu acho que breve, não estou torcendo por isso não, mas vamos nos encontrar e comparar nossas vozes, eu em português, você em inglês lá em cima. Faça uma boa viagem, vá com Deus.